Ana Hickman. Sol, piscina, tranquilidade, é tudo que eu quero hoje. De biquíni, Ana Hickman faz pose estratégica e ostenta bumbum invejável. Gata. Aos 41 anos, apresentadora Ana Hickman faz pose estratégica de biquíni e impressiona fãs com seu corpão invejável. Veja fotos. A apresentadora Ana Hickman deixou seus fãs de queixo caído neste sábado. 5. Ao compartilhar um novo ensaio ousadíssimo de biquíni. Aos 41 anos, a loira deu uma surra de beleza nos seus seguidores e chamou atenção com seu físico sarado. A comandante do Hoje em Dias fez algumas poses estratégicas enquanto mostrava seu corpão sequinho e chamou atenção ao exibir seu bumbum invejável. Na legenda da postagem, a musa exaltou. Sol, piscina, tranquilidade, é tudo que eu quero hoje. Nos comentários da publicação, famosos e anônimos capricharam nos elogios a modelo. Menina de ouro, escreveu seu maridão, Alexandre Correia. Essa mulher fica cada vez mais linda, comentou outra. Que barriguinha é essa? Meu sonho, afirmou uma terceira. Recentemente, Ana Hickman publicou outro ensaio em sua mansão e deu o que falar. Se refrescando das altas temperaturas com um banho de piscina, a artista apareceu usando um biquíni fininho e cavadíssimo, amarrando algumas cordas da peça em sua barriga sequinha. Aos 41 anos, ela colocou o corpão para jogo e colecionou elogios de amigos e fãs. Deixe seu like e seu comentário e se inscreva no canal para receber mais notícias.